Fala galera, e aí, como vocês estão? Pessoal, acabou de chegar a nova S10 aqui em Campo Grande, vídeo urgente pra vocês. Eu liguei pro pessoal da Percal, perguntei se eu podia vir aqui gravar, eles autorizaram, valeu pessoal da Percal. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam que a gente tá participando da quarta edição do Oficial Truck, a gente vai sortear junto com a Strike Brasil, uma Toyota Hilux que tá sendo toda transformada. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários como vocês podem fazer pra participar, e também o código do processo pra vocês verem que tá tudo legalizado no Ministério da Fazenda. E bora lá ver a nova S10, chegou aqui duas versões, essa é a versão LTZ e ali dentro tá a versão High Country e a nova S10 ela teve algumas mudanças bem importantes. Muita gente tá falando que a S10 não mudou nada, eu acho que isso é até um pouco injusto pessoal, porque realmente faltou mudar algumas coisas, mas o que eles trouxeram de novo foi muito bom e solucionou muitas das críticas que a gente fazia. Então vamos começar aqui pelo visual. O farol não tem projetor, mas ele tem essa frente nova bem parecida, inspirada na Colorado ZR2 americana. Tem um pessoal que diz que ela ficou bem parecida com a Triton, eu particularmente não acho. Eu gostei muito desse visual aqui, esse bumper aqui na frente, essa grade maior, essa abertura bem grande, bem grande preta. Aqui na High Country, ela vem com a grade já com escrito Chevrolet, que na minha opinião matou a pau, ficou bem legal. Olha aqui. O escrito Chevrolet no meio e aí aqui embaixo a gravatinha da Chevrolet. Isso aqui que eu curti bastante foi que a Ford, ela tem o escrito Ford. Em outros vídeos eu já falei para vocês que a Ford só pode usar a escrita Ford em carros do modelo Raptor. Então a Chevrolet veio e já colocou na S10, até roubou assim essa identidade da Ford e ficou muito legal, combinou demais, eu curti. A S10 High Country, esse modelo aqui que é a versão topo de linha, agora chega com uma nova roda. Essa é a roda Aro 18 da High Country. Bem bonita a roda, mas eu ainda prefiro a roda anterior que fica ali na da S10 LTZ. Uma novidade dela aqui é que a gente pode também ligar ela pela chave. Liga aqui a distância. E outra coisa que eu não sei se outras caminhonetes têm, é que você apertando aqui o vidro, ele abre. A distância também, bem legal. O interior da S10 pessoal, não mudou, que para mim é um pecado. Eu acho que esse volante aqui já está um pouco antigo, tinha que mudar. Em compensação a central multimídia, é a nova central multimídia MyLink 3. Ela tem uma nova função que você pode emparelhar o seu celular aí no Apple CarPlay e Android Auto sem cabo, totalmente sem fio, tá? E também tem Wi-Fi. O que acontece, pessoal? Aqui dentro, o carro acaba funcionando como um modem de Wi-Fi. Você coloca um chip e aí você pode colocar até sete celulares no carro. Aí, pessoal, tem também a questão da segurança, que eu sempre critiquei, sempre falei mal, e a S10, a Chevrolet, na verdade, mudou isso agora. Agora tem seis airbags em todas as versões, inclusive na versão cabine simples, tá? Tem o Isofix. Antes a S10, acreditem, a S10 High Country, topo de linha, mais de 200 mil reais, não tinha o Isofix. Agora ela tem também alerta de colisão frontal, tem frenagem automática, tem alerta de permanência em faixas. Então, no quesito de segurança, a S10 melhorou muito. O que faltou nessa nova S10? Faltou um farol com projetor que na 2012 tinha e nessa não tem mais. Faltou dar uma mudada nesse interior, pelo menos no volante, que é um volante que já está um pouco antigo. E até em outros vídeos eu já falei para vocês, eu acho que a única marca que muda a lanterna traseira aí nos facelifts é a Toyota. Então eu acho que essa traseira da S10 já está meio cansada, a frente ficou linda. Essa frente de 2016 eu sempre gostei bastante, então eles deram uma melhorada nela. Mas eu acho que faltava sim mudar a lanterna, fazer pelo menos um desenho diferente, já para não precisar mudar a parte da lata da carroceria. No geral, pessoal, eu acho que essas mudanças foram muito boas, porque esse facelift geralmente não é um facelift que vai ter grandes diferenças. Por quê? Essa geração aqui chegou em 2012, aí em 2016 mudou. Agora em 2020 ela tem uma última mudança, uma atualização de visual, para em 2023 chegar a nova geração. Ou seja, essa aqui sai de linha, chega uma nova geração totalmente nova. Então eu mesmo achei que ia mudar poucas coisas, pouquíssimas coisas mesmo. Praticamente só no visual. Só que como a S10 pecava nessa parte da segurança, na questão dos airbags, e até em algumas tecnologias, eles vieram agora e melhoraram bastante. Tanto nos novos itens de tecnologia, quanto aqui na chave, com a ligação remota do carro e tudo mais. Então agora eu acho que a Chevrolet acertou. A S10 ficou bem bacana. Continua bem cara. Eles falaram que os preços não aumentaram, a tabela não aumentou. Mas vamos ver aí nos próximos meses. Vamos ver se os descontos de venda direta não diminuíram. Mas é isso. Eu vim aqui fazer um vídeo rápido para vocês. A S10 está começando a ser entregue aí em todas as concessionárias do Brasil. Essa é uma das primeiras que estão chegando. Então, exclusividade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe e se inscreve aí no nosso canal. Até mais!